Eu sempre vou amar você Oh, meu amor, pra onde eu for, vou levar você comigo Oh, meu amor, pra onde eu for, vou levar você Pois tu tá com essa ilusão, pra te dar amor real Essas coisas no coração, precisam de muita atenção Vou discutir com a NASA Vou te dar amor e não vou te comprar de muita Tu deixaste a opinião, quando se trata de Sinto que não vamos morrer, só tua boa Oh, meu amor, oh, meu amor Oh, meu amor, pra onde eu for, vou levar você comigo Oh, meu amor, pra onde eu for, vou levar você Pois tu tá com essa ilusão, pra te dar amor real Essas coisas no coração, precisam de muita atenção Vou discutir com a NASA Olha, nós dois Vamos para cada canto do planeta Nos dois, vamos para a Nós dois, vamos para cada canto do planeta Amor, nossos dois, vamos para a Hoje, eu vou levar você Pois tu tá com essa ilusão, pra te dar amor real Essas coisas no coração Precisam de muita atenção Poder escutir com a NASA E pregar com a NASA